Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como cadastrar produto físico na Eduz. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Para isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página do Eduz, vir no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel Dashboard da Eduz. E aqui dentro do painel, o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, e até a opção de produtos. Então nós vamos clicar no botão produtos e será aberta a página de meus produtos. E aqui vai ter todos os produtos que você já tem cadastrados aqui dentro da Eduz. No caso, eu ainda não tenho nenhum. Então para criar um novo, que iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão criar novo produto. Será aberto então a página de novo produto. E aqui ele vai dar quatro tipos de produto que você pode adicionar. O digital, o físico, o serviço online e eventos. E aqui então nós vamos escolher a opção de físico. E aqui em produtos físicos, a primeira coisa que nós temos que atentar é o que pode ser vendido como produto físico. E ele deixa você colocar produtos com fins educacionais, ou seja, livros, apostilas, cadernos e etc. Então aqui na Eduz ele deixa você vender apenas produtos com fins educativos. Se você quiser vender outro produto, por exemplo, como encapsulado ou algo do gênero, a Eduz não permite, então você vai conseguir adicionar. Porém, um funcionário da equipe de moderação vai ver e vai deletar esse produto. Então se você quiser vender algum outro produto, como se fosse encapsulado, por exemplo, aí eu recomendo utilizar a plataforma da Bripe. Mas vamos considerar que você vai de fato vender, por exemplo, um livro, apostila ou caderno, que é o que pode, né, Eduz. Eu vou ensinar você como fazer isso. Então vamos colocar primeiro o título do produto. Você vai colocar o que você vai vender. Eu vou colocar como, por exemplo, o livro Hostube. E aqui então você vai colocar o título do seu produto. Abaixo a descrição do produto e agora você vai informar a descrição do mesmo. Então aqui eu só vou colocar uma descrição de exemplo. E é essa descrição que as pessoas verão quando acessarem o checkout do seu produto. Então aqui, por exemplo, desperte seu sucesso com o nosso listo de marketing. Estratégias poderosas em cada página para impulsionar sua marca e aumentar vendas. Novamente, apenas um exemplo do seu lado, você vai colocar a descrição do seu produto. Abaixo, categorias, então nós vamos clicar e selecionar qual a categoria que pertence ao nosso tipo de produto. Eu vou colocar, por exemplo, como empreendedorismo e você vai escolher a categoria que melhor se adequa a você. Depois de botar a opção de empreendedorismo como categoria, do seu lado você vai colocar a sua categoria. Basta vir abaixo na opção imagem do produto e aqui você vai selecionar uma imagem do produto que você está vendendo. Eu aqui coloquei uma imagem da logo do Host2B apenas de exemplo, mas do seu lado você vai subir a imagem do produto em si. Ou uma imagem, uma arte criada divulgando esse produto. Abaixo, opção de formas de cobrança. Aqui você pode selecionar a forma de cobrança. Como é um produto físico, a única opção é um único pagamento. Se fosse digital você conseguiria mudar, por exemplo, para recorrente, mas como é físico, só dá para botar a opção de única. Agora a moeda e o preço. Você pode colocar o preço que desejar, eu vou colocar como R$19,99. Agora, em seguida, temos a parte bem importante que é entrega. E aqui ele já vem com a integração dos correios. Se você quiser usar outros sistemas, tem a opção do frete grátis, que aí você pode colocar o tipo de frete, mas aí você vai ter que utilizar alguma transportadora para frete ou valor fixo e entra na mesma questão. Eu recomendo utilizar o correios que ele já vem as configurações tudo certinho. O que a gente vai fazer é selecionar o tipo de serviço que a gente vai utilizar. Eu vou marcar a opção do PAC e do CDX. Tem a opção do CDX10, mas eu não gosto do CDX10, pois é algo a mais que a gente tem que se preocupar nas nossas vendas. Então, eu vou colocar apenas como PAC e CDX. E agora eu tenho a opção de formato da embalagem, caixa barra pacote ou rolo barra prisma. Vamos selecionar a opção de caixa barra pacote, dependendo de como você embalar o seu produto. Se você trabalhar, por exemplo, com posters ou páginas educativas, você pode colocar na opção de rolo barra prisma, dependendo de como for a entrega. Então, eu vou deixar a opção de caixa barra pacote. E agora nós vamos colocar o CEP de origem, ou seja, de onde você vai enviar esses produtos. Então, vamos formar o CEP. E após o CEP, agora ele vai pedir o peso. Nesse caso, o peso aqui vai ser em quilos. Então, geralmente, o seu livro, a postila ou o caderno não vai passar de quilos. Então, eu vou colocar como, por exemplo, 0,10 quilos, que seria 100 gramas. E aqui você vai colocar, se pesar 200 gramas, você vai colocar 0,20. Se pesar, por exemplo, 150 gramas, você vai colocar 0,15. Então, aqui eu vou colocar 0,10, que são 100 gramas. Agora, a altura. Altura, largura e comprimento são tudo em centímetros e você vai colocar as dimensões. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 centímetros de altura, 11 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento. Você tem que levar isso em consideração ao produto embalado. Então, aqui vai ser essas dimensões. Você vai embalar o produto e vai medir quanto que vai dar a dimensão e você informa aqui. E após, depois de configurar o título do produto, a descrição, categoria, imagem, preço e entrega, basta você vir no lado da direita e clicar no botão abaixo, pronto para vender. Ele informará que o seu produto será enviado para a moderação, ou seja, um funcionário da equipe da mederação deduz, vai verificar se está tudo de acordo com o seu produto e vai aprovar ou negar esse produto. Mas, assim que você criar, você vai receber o link e você já pode começar a vender. Então, vamos no lado da direita e confirmar. E prontinho. Agora, ele informa, então, que o produto já está em moderação, mas você já pode começar a vender. E aqui, se a gente vier na aba de produtos, vai mostrar o produto que a gente configurou. E você pode ver que consta em moderação, então, basta aguardar que alguém da equipe de moderação aprove o seu produto. E depois disso, você pode ir no lado da direita, nos três pontinhos. E aqui vai mostrar o seu produto e será colocado os links para você vender. Então, por enquanto, ainda não tem os links, pois há um produto físico, então tem que aguardar, de fato, a moderação verificar. Mas, assim que eles verificarem, vai aparecer o link do checkout aqui. Depois da opção ação rápidas, você vai copiar e vai poder vender esse produto aqui pela plataforma da Eduz. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!